Dando risadas da situação e sem nenhum constrangimento, Driele Cordeiro dos Santos, de 22 anos, conta que esfaqueou Marciane Ribeiro, de 28 anos, porque a mulher teria tentado beijá-la. Você agrediu aquela moça com a cara? Com certeza. Por quê? Porque eu quis. Mas porque quis é uma razão. O que ela fez para você? Tudo. Por exemplo? Pergunta para ela que ela vai te falar. Ela agrediu você? Também. Ela queria me beijar. Ela não resiste a minha boca. Marciane Ribeiro, que sofreu perfurações nas costas e no peito, diz que é mãe de quatro filhos e que não tentou beijar a agressora. Eu não vou nem entrar em detalhes sobre isso, porque uma vagabunda dessa falar que eu faço... Eu sou mãe de quatro filhos, eu vou me beijar com uma... A tia de Marciane conta que as agressões começaram durante uma festa, na rodovia Transcoqueiro, no bairro do Una. Ela estava com a faca esperando ela. Aí foi metendo a faca nela, pegou ela a traição. Foi furando, furando ela todinha. E o motivo? O motivo? Rivalidade. É, rivalidade. Que é inveja. Ela diz que é inveja. Porque ela diz que ela anda de marca, que ela é menina de programa, ela vai com os caras, ela só compra roupa de marca para ela usar, e viaja para Manaus, para um monte de lugar. E ela diz, é, vocês têm inveja, porque eu só ando na marca, e vocês andam só com roupa relé. O delegado Arnaldo Mendes abriu um termo circunstanciado de ocorrência para encaminhar o caso à justiça. Nós estamos fazendo o TCO, né, por lesão corporal recíproca, e elas haverão de se apresentar na justiça, e cada uma responder pelo que deve. E aí E aí E aí